E aí eu passo a bola para você, o Nietzsche pode ajudar a gente para tentar observar realidades sociais, para tentar fazer análise de teoria social? O Foucault aproveita bastante do Nietzsche, não aproveita? Bastante, principalmente em termos de genealogia. Eu acho que isso que você acabou de falar, Vinícius, é o que faz a ponte, sobretudo, entre os dois autores. É você procurar, não a origem de um valor, a origem de um saber a respeito de qualquer coisa, mas a emergência de valores e saberes no acaso da luta. No acaso da luta histórica e como, então, os valores vão, os valores, os sentidos que a gente dá a determinadas, determinados símbolos, a própria ciência, como o sentido vai se formando ali, onde se forma uma luta, onde tem uma tensão, onde tem uma busca por poder. E aí você vê, por exemplo, se você buscar a origem, às vezes, de um símbolo, a origem de um símbolo como a bandeira de Israel, você pode chegar a alguma certa conclusão histórica, por exemplo, aquela bandeira de Davi de Israel, com aqueles símbolos, com aquelas estrelas, foi formulado pelo povo hebreu, não sei quando, não sei aonde, por Davi, não sei quando, não sei aonde. Beleza, você pode chegar nessa explicação. Isso para Nietzsche, isso para Foucault não é suficiente. O que eles querem saber? O que fizeram com isso? Quando que essa bandeira foi usada para você marcar pessoas no nazismo? E os judeus viraram símbolo de resistência ao nazismo. Como essa bandeira vem sendo usada hoje por bolsonaristas, com foto da bandeira de Israel, vestidos com a bandeira de Israel, sustentando e defendendo sempre todas as ações do Estado de Israel, sobretudo contra a Palestina. Qual o sentido desse símbolo? O sentido último desse símbolo a gente não encontra, mas se a gente tentar buscar a emergência da forma como esses símbolos são usados em um jogo histórico de tensão de poder, aí a gente se aproxima mais de uma compreensão que é realmente histórica, né? E eu acredito que essa compreensão é aquela que também ajuda o Foucault, mesmo que não sendo explícito isso, explícito eu digo assim, mesmo o Foucault não dizendo isso, eu imagino que seja ela que fundamente muito do olhar histórico que o Foucault aplica, por exemplo, na história da loucura, certo? Eu imagino que o entendimento da percepção da loucura seja justamente isso, né? Porque a gente abdica de entender uma verdade nela, a gente vê o estado das forças, que no fundo não é forças contra e a favor da loucura, mas é forças pelo entendimento da realidade, pela definição da realidade e para dar concretude para a realidade, né? Para fazer ela ser uma realidade que possa ser vivida.